Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. Eu vou agora seguir em direção ao submundo. Lembrando que essa missão aqui é de extrema importância que você esteja com o seu petzinho. E não apenas o seu pet, como você tem que chamar o Lark para ir com você. E é por isso que eu vim aqui no submundo. Vamos procurar os dragões, vamos lá. Para a Fortaleza do Losso. Agora vamos aqui para Bone Fortress. Que não é um lugar que eu explorei muita coisa não. Ah, eita, eu sinto algo. E novamente, o que é essa voz estranha? O que aconteceu? Ah, na verdade, nós estivemos usando essas plantas e minerais como reagente para nossas poções. As plantas da montanha curam qualquer coisa. Mas ultimamente tem uma voz muito estranha vindo dentro daquele castelo de osso. Pessoas dizem que é um velho dragão chamado Dragão da Sabedoria que vive lá. Dragão da Sabedoria? Isso é tipo um lagarto? Ah! Uou! Então não é isso, né? É tipo um lagarto mesmo, né? Um asa. Aí vem ele. Caceta! O fantasma do maluquinho lá do Resident Evil. Meta o pé daqui, humanos. Esse lugar não é para vocês. O que tá? Um dragão? Será que é... Nós viemos para ver Jajara? Deixa eu te passar. Nunca, seus malvados. Eu vou exterminar vocês aqui. E enviar vocês de volta para o submundo. Faz nada. Caraca, ele é tipo um Mega Man. Nós estamos descendo essa roca nele. É que é foda. Eu já tô tipo... Eu tô com um palento muito bom. Mas eu tô com uma luva muito boa, né? Consegui aquele Gold Beezel. Então eu fiz uma arma maneira. Cara, ele pegou muito XP. E agora o que? E agora o que? Ah, fala com a boca. E entra na boca. Isso parece algum tipo de armadilha. Seja cuidadoso aqui. Mas o que que tá acontecendo? Ih, deu mesmo. Ahn... É, agora você é separado e tal. Tipo, da galera. E por isso a importância de você tá com o seu... Com o seu pet. Quanto dinheiro? 120 pau. Eita. Ah, então vem aqui e fala pra essa caveirinha. Aí vai vir um fogo nessa caveira. Então vocês novinhos estão trancados aqui nessa fortaleza de osso também, né? Eu vou te ajudar a sair. Se você estiver em algum momento perdido, apenas pergunte aos meus amigos. Eles vão te ajudar. Isso aqui é caminho? Ué. Estranho que é exatamente igual o lugar que eu saí, só que sem os bichos. Mas eu acho que tem que voltar pra cá. Eu não posso ir em frente. Essa fortaleza me deixou aqui. Perdeu o foguinho. E desapareceu. Que? Tá bom, né? Mas tem que voltar agora pra sala principal. E pra cá agora. Cara, eu acho que esse maluquinho de osso muito maneiro. Eu também acho que essa missão vai ser demorada. Opa. Eu falo com a caveirinha. Abre o negócio. Ah. Agora eu posso entrar aqui. Ué. Opa. Eu acho que esse maluquinho. Eu não sei muito bem pra onde é que eu tenho que ir agora. Mas eu vou voltar ali pra sala principal. Ué, caceta. Aqui não dá pra te bater. Ah, agora dá. Não sei porquê. Não sei se tem alguma coisa que eu falo e vai... Ué, mas eu posso bater agora? Não. Tem caminho pra cá? Não. Dá pra pisar aqui alguma coisa? Dá. Ah, agora compreendi. Então você estava... Tá, eu falei uma coisa que eu falo antes. Hã? Onde eu quero ir? Eu quero ir pro terceiro andar. Você está procurando o arco? Tô. Por que você serve os dracones? Você deve saber por que os dracones estão tentando matar os dragões. Eu sei. Então você está por aí, matando os dragões, tendo o total conhecimento dos seus planos? Você me noja. Pela honra de Jajara, eu vou matar você eu mesmo. Eu sinto que eu tô fazendo uma parada muito errada, né, mano? Mas é isso aí, né? Às vezes é legal ser protagonista e fazer merda. É tipo eu ficar do lado dos Imperials no Skyrim. Ou dos Talmur. Pior ainda, né? Opa, morreu. Meu Deus, seus poderes são muito grandes. Mas algum dia, algum dia eu vou te parar. Mas nada. Opa, pra onde é que eu vou agora? Isso aqui é um banquinho? Rafa esquerda. Dá uma passada nos itens aqui, né? Eu acho que eu nunca ganhei esse item não. O Zambi Clown. Que é a garra de zumbi. E na verdade, volta ali. Aquele ecrâniozinho tá chamando muita atenção. Será o banco? Não. Então vamos subir por aqui mesmo. Então, oh, um gnomo. Ah, desistir, não quero nem saber, mano. Uma coisa chata, ficar... Vamos seduzir gnomo. Pelo amor de Deus. Na verdade, eu acho que eu fiz uma merda aqui. Ah, tem essa chave aqui no chão. Você recebeu uma chave. Não tem mais nada pra fazer nesse andar. Agora eu vou pro segundo, então eu não fiz nada lá. Eu quero ir pro segundo andar. Agora sim. Vou falar pro ele aqui, aí ele abrir o caminho. Vou pegar o item primeiro, né? Minha irmã. Ah, você é a irmã dele? Hã? Foi mal. Eu não posso acreditar que eu caí numa armadilha tão merda. Nossa, que agora eu tenho que voltar lá onde é que eu tava. Onde eu vi o gnomo, eu acho. Eu vi gnomos. Opa, cheguei nessa escada aqui maravilhosa. Cara, essa escada é muito maneira, muito bonita. Tragam um exército inteiro se você desejar, mas você não vai passar. Hã? Porque é o Lark, o Conquistador. Ora, ora. Não é o Deathbringer. Agora entendi. Então agora... Então você é o Cervo de Dracones. Deve ser um grande oponente. Hã? Não acredito que a gente se conheceu assim. Depois de... Mil... Cem anos. Na verdade não. Reconheceu Nau-Ci. Reencontrou. Eita. Olha o tamanho da jamanca. Choca, choca. Se eu não parar de bater, ele não para de apanhar. Essa é minha... Minha tática. Pô, você foi lá para longe para fazer um golpe que não vai acertar o maluco. Aprende. Ah, eu errei também. Ah, morreu. Morreu. Morreu, não. Não, minha XP. É, peguei todas. Muito impressionante. Você deve ser o escolhido. Eu não tenho nada a perder. Mas... Não, você não tem nada a perder. Mas eu acho que eu também não. Aí tem que esperar o Chocobo chegar. Eu sinto o poder de Mana. Aquele maldito Jajara. Ele deve estar perto. Jajara. Pela ordem do meu mestre, Dacones. Eu vim matar você. Dacones. Você ainda quer a Mana de uma maneira tão egoísta? Você não teve já o suficiente de derramamento de sangue? Idiota. Muito idiota. Tolice. Gigantesca tolice. Eita. Opa, ele deve estar caindo aí. Porra, esses mestres são muito maneiros. Assim como são essas estátuas aí. Porra, belas estátuas. Ih, vai fazer doideira. Não sei se ficar perto da estátua do protégio, né? Mas... Fiquei... 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 Sai! Sai! Ah, não. Ah, consegui. Eita, desgraça. Ficou uma balada. Tá, ele se fundiu com a Spreda. E... Apareceu aqui, igual com o Ash Spender. Eu não sei de quem que é o golpe. Se ele usou o golpe, só era só pra se proteger. Agora eu vou matar ele com especial. Porra, seca. É isso aí, mais um level. É, o importante é eu ficar forte, né? O pessoal aí que se foda. É... Bacones, aquele monstro que quase destruiu todos nós. Não tenha medo. Dessa vez você vai descansar pra sempre no submundo. Eu sabia que eu tinha sentido o poder de mana por aqui. Eu vou seguir ele. Caraca, chocou. Você só atrapalha tudo, meu Deus do céu. As plantas por aqui são... É... Infundidas com grande poder. E Jagara tentou esconder isso construindo esse castelo. Que... Que ganancioso. Você parece que quer me perguntar algo. Agora... Mesma coisa, amigo. Nós vamos simplesmente... É... Localizar a última mana stone para... Para nosso mestre. E quem se opor a nós deverá... Você não deveria pensar muito sobre isso. Aqui. É do Trapones. Me deu um green cane. Lorde Trapones tem muito interesse nas suas conquistas. E só falta uma pedra de mana faltando. O nosso dia de retornar está próximo. Uh! E é isso. Mais uma missão aqui finalizada. Missão maneira, né, cara? Mas... Eu sinto mal. Eu sei que eu tô sendo babaca. Mas... É isso. Mas também é legal ficar lutando contra o dragão. Agora eu vou voltando aqui pra casa e indo correndo. Eita, ele meteu o pé. Ah, ele sempre mete o pé, né, cara? Que coisa chata. É... Pra falar com o meu cacto. Preciso falar com o meu cacto. Ih! Vou até olhar como é que tá aqui o negócio. Que agora tá começando a ficar bem preenchido. É, não tanto assim. Eu tava achando até que tava mais bem preenchido, mas... Tá uma quantidade boa até. Agora eu descer aqui e finalizar o vídeo enquanto o cacto vai lá e escrever a fofoca dele na folhinha vegana. Então é isso. Até o próximo vídeo. É nóis!